Olá amigos do canal Importante é Saber, estamos aqui voltando na playlist de livros nessa sexta-feira de carnaval em que todo mundo vai ficar em casa, a doença está aí, hoje já foram mais de 1200 mortos, tirando o estado do Ceará, então né gente, tudo cuidado é pouco. Vamos falar de ficção e falar de um autor que eu particularmente gosto muito, vamos falar de Mark Levy e do livro Tudo Aquilo Que Nunca Foi Dito. Gente, esse livro é maravilhoso, ele conta a história de uma menina que tem um pai muito ausente, e ela sempre cresceu sem a presença paterna na vida dela, e aí ela resolve se casar, e ao se casar ela manda um convite para o pai dela, que é muito rico. E aí o secretário do pai responde ao convite, dizendo que infelizmente o pai não vai poder comparecer ao casamento, até aí nenhuma novidade, até porque ela já não esperava mesmo que ele fosse. Só que ele não vai comparecer dessa vez por um motivo muito especial, ele morreu. E diante disso, ela se vê obrigada a cancelar o casamento para poder fazer o enterro do pai, já que ela é a única filha e não tem mais ninguém para proceder ao enterro. Pois bem, o tempo passa, ela vai à cidade do pai, faz o enterro, e aí, voltando para sua casa, quando ela chega em casa, passados alguns dias, ela recebe uma encomenda. E essa encomenda é uma caixa grande, o qual ela recebe um robô, que tem a inteligência artificial do pai, todo o conhecimento do pai, e começa a interagir com ele. E aí, ela entra numa jornada com esse robô, de buscar o passado, de reviver situações que ela nunca teve oportunidade. E aí, o nome do livro, né? Tudo aquilo que nunca foi dito. Porque diante de um robô, ela teve condições de viver, de dizer, de sentir coisas que ela nunca teve com o pai dela, enquanto pessoa viva. É muito interessante. E aí, há toda uma construção do passado, do que ela viveu, do que ela deixou de viver, e de alguma forma, esse robô substitui o pai, porque tem a inteligência do pai, tem a voz do pai, é exatamente como se fosse o pai dela. Só que é uma máquina que tem um tempo de vida, ou seja, tem uma bateria, e conforme passar um determinado tempo, ela vai se apagar de vez e acabou. E aí, eles vão pra uma jornada muito interessante pela Europa, buscando fatos do passado, erros do passado, que eu não vou falar o que é, porque vale a pena ler. E eu sugiro, é um autor que já tem vários livros, eu tenho todos, depois, quem quiser, eu posso falar de mais livros, tá? Alguns livros já viraram, inclusive, filmes, já passaram aí na TV Globo, em outras emissoras de TV, em canais fechados também. Mas hoje, eu falei, né? E vou recomendar o Tudo Aquilo Que Nunca Foi Dito. Porque uma relação complicada de pais e filhos é normal, e assim, quantas vezes a gente não consegue falar aquilo que a gente gostaria, ou não tem a oportunidade de dizer aquilo que a gente tanto pensa, né? E aí, por uma fatalidade, ou por uma dessas curvas do destino, a gente perde um momento e não tem mais como voltar atrás, né? E tudo aquilo que deveria ser dito, fica sem ser dito. Então é isso, gente. Agradeço a todo mundo aí, recomendo o livro, quem quiser ler, pode ler, não vai se arrepender. E caso vocês tenham alguma dúvida, ou algum outro livro do autor que queira uma recomendação, deixem aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo recomendando, ou não recomendando. Tem alguns livros dele que eu particularmente não gosto muito, mas tem os quatro livros dele aí que eu acho muito legal, e esse é um dos quatro. Então, assim, no empenho, até o melhor. Então é isso aí, gente. Agradecer a todo mundo aí. Chegamos aos 300 inscritos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal aí, deixe o like, compartilha, se inscreve. Ajuda o projeto aí, que a gente... Se eu conseguir fazer cinco pessoas lerem, criarem um hábito de leitura que nunca tiveram, me dou por satisfeito. E quanto mais gente a gente conseguir cooptar, melhor ainda. Tá bom, gente? Um grande abraço. Obrigados a todos. Bom carnaval. Divirtam-se com moderação. E fui.